rapidamente, então você pode ter altitudes diferentes e você pode ter órbitas diferentes, você pode ter uma órbita que se chama polar, ou seja, o satélite vai de polo a polo, ou seja, o satélite vai de polo a polo, vai depender da aplicação que você tem, então, da necessidade que você tem, pode ter, conforme a missão, diversos tipos de órbitas, ou altitudes, e você também pode ter diversos tipos de soluções envolvendo mais de um satélite, tipo constelações, agora isso envolvendo a aplicação, e aí você pode botar cargas úteis diferentes na sua plataforma, nós estamos propondo o desenvolvimento de uma plataforma, um chassis, e conforme que você colocar como carga útil, você pode dar uma finalidade diferente, essa questão de multimissão, nós podemos botar com uma carga útil, uma câmera, um sensoramento remoto, um sistema de radar, para fazer uma análise de radar, pode botar um sistema de comunicações, um transponder, em diversos tipos de bandas de comunicação, envolvendo micro-ondas ou baixa frequência, conforme a aplicação e a necessidade. Então, agora vamos ver a tecnologia sobre o microsatélite. Essa designação de microsatélite, ela é uma designação mais ou menos padronizada, nós temos satélites normais, que são satélites de toneladas, nós temos o que a gente chama de microsatélites, que é em torno de 10 a 100 quilogramas, nós temos nanossatélites, que é de 1 a 10 quilogramas, nós temos até, envolvendo picosatélites, devido a essa questão envolvendo a tecnologia muito grande, já se fala em ter satélites realmente miniatura, muito pequeno. Agora, voltando direto à nossa proposição, nossa proposição é uma solução de pequeno porte, ela envolve tanto nanossatélites como microsatélites. A proposição inicial, ela é uma proposição que tem aproximadamente de 32 centímetros por 10 por 10, algo bastante pequeno. Essa proposição é interessante pelo seguinte aspecto, aproximadamente metade do volume interno dele é ocupado, que a gente chama de plataforma em si, porque quando você coloca alguma coisa no espaço, você tem que dar energia para a carga útil. Você tem uma câmera, você tem um rádio, como é que eu vou alimentar esse rádio? Então, quem dá essa alimentação, quem dá a alimentação de energia para o rádio, vem da plataforma. Então, a plataforma é algo que capta a energia do painel solar, converte energia para alimentar o satélite, converte energia para alimentar, para carregar o satélite, porque o satélite está orbitando. Então, ele estando orbitando, vai passar um período de eclipse. Então, ele tem que operar com bateria nesse momento. Então, o satélite internamente, a nossa proposição, ela é acoberta com painel solar ao seu redor, para ter energia para alimentar internamente. Ele tem sistemas de comunicar, ou até alguma abertura para fazer um censuramento remoto. Internamente, então, você tem uma parte que a gente chama de suprimento de energia, que pega a energia do painel solar e a energia da bateria, gerencia isso para alimentar as partes internas do satélite. Tem uma parte que é o computador de bordo, que é o coração, que vai gerenciar todo mundo. É um computador de bordo que nem um automóvel, né? E você tem as partes envolvendo o comando e a telemetria, né? O telecomando e telemetria. Como a gente sabe, você coloca uma coisa aí no espaço, você tem uma linha de comunicação, mas você muitas vezes quer saber como é que está, que temperatura está, que condições do que tem dentro. Então, a gente chama isso de telemetria. A informação vem e ela é importante justamente no desenvolvimento espacial, você tem as informações de telemetria para saber o que está acontecendo com o seu desenvolvimento, né? Se você fez um desenvolvimento adequado, se você precisa tomar alguma ação. Se você precisar tomar alguma ação, você tem, então, a base em terra, a gente chama de base terrena, você, então, vai ter que captar as informações de telemetria. E você vai poder comandar alguma coisa no satélite através de uma coisa que a gente chama de telecomando, uma central de telecomando e telemetria para comandar o seu satélite. Então, uma coisa é o uso do satélite, que é a carga útil, né? Então, você vai ter informações de imagamento que você pode distribuir de imagem, serviço de imagem. Você pode ter informação de comunicação que você distribui linhas de comunicação, né? Mas uma coisa separada é o canal de telecomando e telemetria. E, por fim, então, você tem o payload, que é o espaço lá que você vai fazer a aplicação genérica. Então, isso é um satélite em termos gerais. E, muitas vezes, também tem, quando o satélite, você tem que manter ele em órbita. Então, tem um sistema que se chama controle de órbita. Você precisa de um motor, porque, naturalmente, qualquer coisa que você coloque em baixa órbita, ele vai orbitar durante um tempo e ele vai cada vez decaindo em sua órbita e vem a colidir com a nossa ionosfera, desintegra ele. Então, se você quer manter por um período prolongado o seu satélite, você precisa de um motor que dê empuxo. Então, é que vai ter desenvolvimento da Unicinos, né? Então, precisa de um controle de órbita. Muitas vezes, o sistema de controle de atitude. Atitude é como o satélite se posiciona. Se você não botar um controle de atitude, o satélite pode ficar girando, girando, girando. E você, pô, quer fazer uma imagem, mas não tem mais estabilidade. Então, se você quer fazer uma imagem com exatidão, você precisa, muitas vezes, um apontamento. Apontamento, diversos sinônios. Então, você precisa orientar em relação ao solo com uma precisão muito grande. Isso precisa de sensores, precisa de tecnologia bastante interessante para fazer isso. Como o satélite vai ser lançado? A proposição de envolvendo plataformas de pequeno porte é interessante porque ela pode ser lançada basicamente, praticamente, qualquer lançador a nível mundial. O microsatélite, por não ser, digamos assim, a parte principal de um lançamento, ele vai de carona, normalmente. Vai na parte que a gente chama de pig bag. Um lançador, um veículo lançador de satélites, normalmente ele tem uma posição, ou mais de uma posição, para um grande satélite. E posições adjacentes para colocar pequenos satélites. Então, ele vai de carona. Um satélite gel, por exemplo, ou um satélite de censuramento maior, e os seus microsatélites ficam ao redor. Então, ele é lançado, deve ser lançado de carona. Isso é a maioria das condições. Mas também, hoje em dia, já tem condições, já existem lançadores específicos para microsatélites. E aí que vem uma coisa, uma coisa muito... Eu havia comentado dos dois programas brasileiros, o PNAE e o PS Militar, e existe um programa para lançadores no Brasil, que está envolvendo o VLS, que é o Programa Cruzeiro do Sul, com a Força Aérea Brasileira, envolvendo o DCTA, o Departamento Técnico da Força Aérea Brasileira. Então, esse Programa Cruzeiro do Sul, ele visa justamente dar a capacitação brasileira em envolver lançamentos. Então, lá existe um programa específico para ter um VLM, um veículo lançador de microsatélites. É lá um trabalho que está bastante avançado e se pretende ter esse veículo lançador de microsatélites desenvolvido em breve. Então, você vai poder ter o satélite pequeno porte, o microsatélite brasileiro, sendo lançado por um veículo lançador brasileiro da base de Alcântara, nesse caso específico. A proposição inicial que nós temos nesse momento para fazer o lançamento é a parceria que nós temos com uma empresa chamada ACS. A ACS é Alcântara Cyclone Space, ela está em Brasília. A ACS é uma coisa interessante, muitas vezes a gente pergunta quantas binacionais o Brasil tem. O Brasil tem a Itaipu e também tem a ACS. A ACS é uma binacional Brasil-Ucrânia. Ela está em Brasília especificamente pelo governo para que o Brasil tenha capacitações de lançamento de satélites o mais rápido possível. Existe o desenvolvimento da Força Aérea Brasileira, mas existe também essa parceria Brasil-Ucrânia. É uma parceria que deve lançar, em 2015, o primeiro lançamento de território nacional de um satélite. Aliás, da América Latina. Considerando com tecnologia local, porque a gente tem Curot, que é a Ariane, que são os franceses. Mas com tecnologia local, seria o primeiro lançamento de um satélite. A partir da base de Alcântara, nessa parceria com a empresa Alcântara Cyclone Space. A empresa é uma empresa parceira da ACS, da Alcântara Cyclone Space. Ainda sobre os projetos espaciais brasileiros, em 2006, a gente teve o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Quando ele voltou, ele acabou saindo da profissão, deixou a profissão de lado e virou empresário, dando palestra. Político agora. É, agora se filhou a parte do político também. O senhor não acha que o investimento do Estado brasileiro não foi muito grande para um retorno aparentemente muito pequeno? Aí veio politicamente correto. uma decisão dessas. Eu só posso opinar, assim, do meu ponto de vista. Eu acredito que sim. Eu acredito que os resultados ali não foram, assim, os ideais. Mas isso é só uma opinião própria. Gostaria de omitir minha opinião maior. Bom, ainda sobre a questão da inovação. É um projeto todo baseado em inovação. Em todos os momentos, você citou inovação como uma marca das empresas envolvidas, das universidades envolvidas. Mas inovação é um problema que as empresas brasileiras, eu sempre toco nessa questão econômica, porque é muito pertinente. As empresas se veem muito massacradas para inovar. Você acha que essa possibilidade de surgir um polo que estimule, ao mesmo tempo, o Estado, e por conseguinte, as empresas de todo o país também, a participar desse projeto, pode estimular, pode destravar a inovação? Porque hoje ainda é considerado por muitas empresas como um custo, onerando o seu processo de produção, inovar nas suas perspectivas. E poucas universidades brasileiras, as universidades envolvidas no projeto, são universidades de projeção, mas poucas universidades investem em pesquisa, porque também a pesquisa é um subsídio, é um produto muito alto, muito caro para essas universidades. Você acredita que isso pode acabar dando uma repercussão, e que não é uma repercussão direta, efetivamente envolvendo o projeto, mas alavancar um pouco as empresas que estão participando como protagonistas ou não desse processo? Eu acho que esse tema é muito interessante, é um tema que envolveria uma discussão específica. A questão envolvendo inovação, no Brasil, eu acompanho a questão do incentivo à inovação, e o Brasil está cada vez incentivando mais a inovação. Sem dúvida, nós somos um país muito dependente de tecnologia estrangeira. Então, nós somos mais voltados ao segmento industrial, local. A questão de inovar, de criar tecnologia a nível de Brasil, é uma coisa que nós estamos caminhando, digamos assim, mas estamos melhorando bastante. E um exemplo muito forte disso é o FINEP. A FINEP está fazendo investimento pesado na área de inovação, que está dando resultado já há um bom tempo. e, em específico, agora, nesse caso, dessa proposição que nós temos de parceira junto à FINEP, a gente chama FINEP Nova Aerodefesa. A FINEP está incentivando justamente o segmento de inovação, exato, tecnológico, de inovação no segmento de defesa. Então, sem dúvida, as empresas brasileiras têm dificuldade de investir na área de inovação, realmente devido a uma certa dificuldade de alocar recursos para isso. uma defasagem nossa em capacidade de criação tecnológica em relação aos outros países. Só para ilustrar, recentemente, a gente fez uma viagem de prospecção no Canadá e a gente visitou lá um setor de desenvolvimento aeroespacial, um estado canadense, onde foi contado pelo pessoal da inovação do estado de que as empresas locais que investem em inovação na área aeroespacial, tem um segmento de ter, tem um departamento de desenvolvimento onde ele tem 100 engenheiros. Cada um dólar canadense que ele investe, o governo retorna com 70 centavos de volta, 70%. Isso faz com que a empresa estimule a inovação, porque o próprio governo vê que a criação tecnológica vai trazer os dividendos depois. Então, mas eu acredito, sim, que o Brasil, através da FINEP e através de outros órgãos, CNPQ e assim por diante, está indo um bom caminho. Nós estamos muito melhor, nós estamos indo muito melhor e agora o mais importante, nós estamos com um planejamento na área de inovação para ter um Brasil mais forte na área de criação tecnológica. Voltando agora à questão eu acredito que sim, eu acredito que esse estímulo já está funcionando. Nós temos aqui as duas secretarias, tanto de desenvolvimento como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, elas estão investindo, elas estão se propondo justamente a fazer um trabalho de... junto aos seus institutos para fomentar o desenvolvimento tecnológico no segmento espacial, como para criar inovações. Nisso nós também temos as próprias universidades, as universidades não apenas olhando esse modelo, vendo essa questão desse fomento envolvendo o próprio governo de Estado, as próprias universidades também já imobilizando recursos nesse sentido. Então, nós temos então assim as iniciativas dentro das próprias empresas para que tenha um fomento tecnológico, as próprias universidades, a gente está observando que as universidades estão fazendo esse investimento, o governo do Estado está fazendo seu papel, está dando suporte, está dando apoio. Então, sem dúvida, acreditamos que é esperado sim um aumento considerável na criação de propriedade intelectual através dessas atividades do segmento espacial proposta. diretor Marcos Arendi, muito obrigado pela sua participação no Frente a Frente, passou rápido a conversa, uma conversa bastante interessante, agradeço a presença dos colegas jornalistas e o Frente a Frente de hoje fica por aqui, agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Nós voltamos na... O Frente a Frente de hoje